É hora de Ander aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Ander, a gente fala em família, né Ana? Verdade. Porque vocês apostam muito naquela questão de mães e filhos e agora mães, filhos e pets. Exatamente. Porque eles também são nossos filhos e todo mundo tem, né Ana? A maioria das pessoas tem, né? Tem o seu bichinho de estimação, seja o gatinho, seja o cachorrinho. Então assim, ó gente, não é coincidência não, que eles estão também com as bandanas térmicas, iguais ao musão térmico da Ana, porque tem pra combinar com o pet, né? Pra sair, pra passear na pracinha, mãe de pet, os dois iguais, fica uma graça. E a Ander tá sempre inventando, gente, essas coisas. Bonita e a Nala, não preciso dizer nem que adoraram, não é? Ana, me diz uma coisa, agora friozinho chegando, já dá pra fazer as encomendas dos TEDs, não é? Já dá pra fazer as encomendas dos TEDs, vamos ter em três cores esse ano. É um azul, um rosa e o preto. Maravilhosos. Maravilhosos. Maravilhosos, aguardem que vem muita coisa boa pra gente. E assim, ó gente, pra quem nos acompanha aqui no programa, sabe que eu conheci a Ander através dos TEDs, não é? Nós estávamos fazendo uma pesquisa pra gravar pro Fashion TV e a gente precisava de TEDs. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, quando eu vi o produto delas, eu já tenho muita experiência de moda, né Ana? De muitos anos. E eu me apaixonei, me apaixonei pela modelagem, me apaixonei pelo acabamento, porque ele é todo forrado, com o mesmo TED, então ele não tem aquele forro mais pesado, ele fica leve, quentinho, não é? Tem pelinho por dentro, pelinho por fora. Isso, ele é duplo, né? É, e eu acho que essa é a grande diferença do casaco de vocês, não é? Isso, ele não vai aquele tecido de forro que não fica bonito. Não fica, não fica mesmo. Não fica, não valoriza a peça. E ele, a gente tem em três comprimentos, então temos o longo, o médio e o curto, então tem pra todos os gostos. Todos são lindos, né? Todos são lindos. E assim, ó, gente, tem do P ao GG, já dá pra fazer encomenda, porque os TEDs da Andê são preço de fábrica, porque é direto de fábrica, não tem atravessador. Logistas que tiverem interesse do interior em trabalhar com a marca também, podem entrar em contato, porque os valores são super justos e eles são muito, muito vendáveis. E o que mais que eu tenho pra falar dos TEDs? Muita coisa, muita coisa, porque tem muita gente, mas muito TED por aí, não é, Ana? Mas eles têm diferença entre si e a gente sabe, assim, diferenciar aquele TED que dá uma aparência mais fina, mais chique, daquele mais comunzinho, não é? A gente trabalha com um tecido importado, que ele é de alta qualidade. Você se preocupou muito com isso, não é? Muito, é a prioridade, nossa, a gente já até perdeu o rolo de tecido, porque a gente não gostou, né? E a gente não fez. Então é isso aí, tá largada, então, a proposta pra vocês pra já fazerem suas encomendas de TED, porque às vezes chega numa cor e quando as meninas vão repetir, não tem mais o mesmo rolo, tem que ser numa outra cor. Então quem quiser uma dessas três cores que já estão saindo, que é o preto, o rosa, qual é o tom do rosa, Ana? É um rosa Barbie, assim, né? Tá, é um rosa, então, um pink, bem pink, não é? Seguindo aquela tendência Barbie Corp, que tá super em alta. E o azul, esse tom de azul é um azul meio celeste, não é? Isso, exatamente. Ele é maravilhoso. Olha, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Quer comprar Andeia? Entra no WhatsApp, no Insta da Andeia. E ou também vá direto no showroom, à tarde, a partir das 13h30, às 18h, na... Tôque comercial do Shopping Lindóia. Shopping Lindóia, né? Sala 411. Esperamos vocês. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês esse conjunto da Andeia, que eu encomendei, que eu acho ele super prático agora pra essa época. Eu já tenho de manga comprida, ó, a calça, ela tem bolso, o que eu acho ótimo. E eu pedi, dessa vez, com a t-shirt, com a manga curta, porque eu acho que uma t-shirt dessas, tu usa direto, com uma calça jeans, com alfaiataria e também com a roupa confortável. Eu acho super usada. É um conjunto perfeito pra final de semana, a gente colocar com tênis, não é? Vai passear, vai viajar, tu tá confortável, tá arrumadinha. E também, durante a semana, colocar com uma bota, fica um amor, um mocassim, que também fica uma graça. Largar um blazer, um casaco por cima. Ele é super usável. Lembrando que a Andeia é preço de fábrica, direto de fábrica, então vale super a pena. Então, ó, tá aqui, conjunto conf de moletinho, que é aquele moletom bem pequenininho da Andeia.